W.E. Jeans, fica situada aqui no calçadão, na rua D, fica situada aqui na divisa, quase na divisa do setor verde com branco aqui no calçadão. Eles trabalham, pessoal, com os tamanhos juvenil e adulto. Os juvenil, eles trabalham do tamanho 28 ao 36, aqui o modelo, eles trabalham com o tamanho 28 ao 36 do juvenil e trabalham com o tamanho adulto. Isso aqui também é juvenil. O tamanho juvenil, pessoal, eles trabalham com o tamanho 28 ao 36. E o tamanho adulto, que eles trabalham do 36 ao 46. Aqui são só alguns modelos e cores que eles têm. O valor a partir de R$ 27,00 no atacado, no tecido brim com elastano. E as formas de entrega, pessoal, eles trabalham nas excursões que vêm ao Moda Centro. Todas as excursões que vêm ao Moda Centro. Eles trabalham com valores a partir de R$ 27,00 no atacado. Eles trabalham com o tamanho infantil, do 28 ao 36, fabricação própria. E os tamanhos masculinos, eles trabalham com o tamanho adulto, né? Do 36 ao 46. Vou colocar mais aqui na peça para vocês verem os detalhes, os modelos que é tendência aí, pessoal, as cores também. Fabricação própria, eles entregam em todas as excursões que vêm ao Moda Centro. E a partir de R$ 27,00, pessoal, no atacado. Esse tamanho é um infantil. Eles trabalham com o tamanho infantil do 28 ao 36. Essas são só algumas peças, alguns modelos, mas eles têm vários outros modelos. Você que se interessou aí pela mercadoria. Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu vou levar para você a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito com o sininho ativo, para que você não fique de fora. E não perca a oportunidade de fazer bons negócios com os fabricantes, com os lojistas que eu trago aqui para vocês toda semana. Lembra também de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas, assim como você, possam estar comprando roupas para festa, roupas para final de ano. Moda balada, moda blogueira, diretamente aqui da fábrica, com empresas que realmente existem, olha só. Que tem um ponto físico e vai mandar mercadoria conforme você comprar, evitando de você cair em golpe aí nas redes sociais. Deixa o like aí se gostou desse vídeo. Me diz abaixo no comentário qual o próximo tema, qual o próximo vídeo que vocês querem que eu trago aqui na próxima semana. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.